Agora convidamos a senhora Márcia Maria Mendes Mota, professora do Departamento do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense e presidente da Associação Nacional de História. Então, a gente já está numa ditadura quando a gente vê que os professores do Brasil inteiro estão morrendo de medo de falar aquilo que eles aprenderam para tentar ensinar a esse povo que a ditadura é alguma coisa que a gente não deve desejar. E eu fico muito impressionada que esse presidente queira entrar na história dessa forma, porque a história não vai perdoar, ele vai morrer, como todos nós, e daqui a alguns anos vai estar escrito lá que foi um homem que destruiu o pouco que se conseguiu de história no país, foi um homem que perseguiu professores, que ganhou 1.200, 1.400 reais, foi um homem que disse que a história não serve para nada, foi um homem que disse que basta falar qualquer bobagem, que bobagem vira história, e a gente cada vez mais reconstrói, reconstrói, reconstrói. Eu já estou suficientemente velha para saber que todo mundo só tem uma vida e que a gente não vai mudar as coisas a curto prazo. O que me espanta é o retrocesso, o que me espanta é a velocidade do retrocesso e da tentativa de tentar destruir aqueles que têm menos poder. não só os pobres, isso é óbvio, cada vez mais, mas também os historiadores, aqueles que são chamados para explicar ou para tentar explicar o passado de um país. Esses são considerados hoje figuras de quinta categoria. A gente não tem espaço para dizer, na mídia, as bobagens que cada um de vocês, que defendem a ditadura, falem, porque ninguém quer abrir um arquivo, ninguém quer cruzar as fontes, ninguém quer debater com outros historiadores, ninguém quer dialogar com os cientistas políticos. Inventa-se alguém, transforma-se alguém em líder, e esse líder passa a dizer que a ditadura não existiu. E isso se torna fonte da verdade. É isso que eu acho que essa casa tem que deter. Porque, se a gente não conseguir deter isso, tudo vai ser possível. Vai ser possível amanhã dizer que não houve escravidão. Aliás, já estão dizendo que ela foi tão mansinha, que os índios, na verdade, não precisam estar lá, porque aquele espaço não deveria pertencer a eles. A gente vai alargando e esgarçando a possibilidade de reinventar o passado, mentindo o tempo todo. E os historiadores ficam reféns de uma situação em que eles não têm recursos para se defender e para defender a nação. Se a gente quer paz, se a gente não quer continuar lutando, se a gente quer construir uma nação minimamente digna, pelo menos a gente comece por respeitar o nosso passado. Em nenhuma democracia se destrói o passado, qualquer que seja ele. Quando a Alemanha se unificou e um filósofo tentou, um cientista político que não lembra mais, tentou dizer, num texto clássico chamado O Passado Não Quer Passar, clamando à população que esquecesse o nazismo, o holocausto, um filósofo chamado Habermann disse não, nós precisamos lembrar o passado mais duro, lembrar, construir centros de memória, porque se a gente consegue lembrar o passado mais difícil, é capaz de a gente construir um futuro mais generoso. Então, acho que o que a Associação Nacional de História está tentando é fazer o óbvio, é reiterar que essa categoria tão desprezada, de chamada, historiadores, sabe o que diz, não está inventando, passamos anos e anos deslindando, esquadrinhando, analisando, cruzando documentos para dizer, infelizmente, para todos nós, houve ditadura, infelizmente, para todos nós, houve tortura, infelizmente, para todos nós, milhares de pessoas morreram e elas não precisavam ter morrido tão cedo. Se a gente conseguir fazer isso, já é um avanço enorme, porque isso vai significar que a gente talvez seja capaz de fazer uma nação um pouco melhor. Do jeito que está, da forma como a mentira solapa qualquer evidência histórica, é muito difícil acreditar que já não estamos em algum tipo de ditadura.